Fala galera, Rangers aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje aqui estamos no vídeo de easter egg de Call of Duty Ghost Eu vou mostrar pra vocês o easter egg de um macaco, né, um macaquinho da Serra Elétrica Vamos ver aqui, é... é no mapa Prision Break, não sei como pronunciar isso, tanto faz Você vê nessa parte aqui do mapa, ó, bem perto dessa ponte aqui Deixa eu mostrar melhor pra vocês, é, perto daquela árvore ali que cai Vocês estão vendo tudo, é perto de um dos respawns aí Você vem nessa ponte e vai ter uma dessas árvores e vai ter um macaquinho Macaquinho, com a Serra Elétrica Ó, você vem aqui nessa ponte e nessas árvores aí na frente, ó, vou mostrar pra vocês É, você vem subindo, olhando, vou mostrar bem devagar aqui pra vocês verem Tá na ponte, vocês estão vendo aqui, né Tá na ponte, vem subindo um pouquinho, subindo um pouquinho na árvore mais grossa e vai tá aí Esse macaco aí Macaco, uma Serra Elétrica Bem doidinho, bem engraçado Da parte da Infinity Ward Infinity Ward, desculpa É... eu não sei o que que levam eles a fazerem isso, mas é bem maneiro É tipo um easter egg, vamos ver agora a divisão de um player É, aí tocou o sniper, você vai na ponte Você olha pra cima e vai ter lá o macaquinho com a Serra Elétrica Não vai dar pra... eu vou atirar nele, não vai dar pra fazer nada, ele não vai se mexer nem nada Mas é bem maneiro Eu acho bem maneiro da parte da Infinity Ward fazendo um negócio desse aí Engraçado no meio do jogo É, isso aí, é bem maneiro Se vocês quiserem, façam também É bem irado, recomendo sim Bom galera, o vídeo de hoje foi rápido Do easter egg de Call of the Ghost É, se você gostou do vídeo, aquele like Favorita pra me ajudar Twitter, Facebook e Skype na descrição como sempre E é isso aí, valeu!